Olá pessoal, então pessoal, a gente tá aqui no centro de São José, a gente veio ver se a gente acha aqui uns papéis contactos que a gente pôr lá no quartinho das crianças e a gente vai gravando tudo pra vocês, certo gente? Olha, esse aqui tá bem bonitinho, bem delicadinho, né? Espera um pouquinho, olha esse, floritinho Mãe, tem que comprar aquele bloquinho Fala um pouquinho, Davi, que a mãe tá gravando aqui Olha eu que não sou bonitinho Olha, esse aqui é de silicone Olha o roxinho, que bonitinho Foi igual meu Então o pessoal deu fominha, a gente fez uma pausa, estamos aqui fazendo um lanchinho De lixa Tchau 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 Gente, olha o que eu achei aqui, que coisa mais linda, gente Olha, gente Olha, gente, que fofura, essas coisinhas Eu amo essas coisinhas aqui, gente Olha, eu acho muito bonito Espanela de alumínio, que coisa mais linda Olha isso aqui, gente do céu Olha que fofura Olha que fofura isso aqui, gente Muito lindo, né? Tem azulzinho, roxinho Vamos ver se a gente acha que tá bonito, de parede Então, pessoal, acabamos de chegar aqui do centro Comprei algumas coisinhas lá, gente Vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui as sacolas Comprei essa bacia aqui, que é bem grandona, gente Olha só, ela é bem grande Comprei pras crianças tomarem banho no banheiro, né? Olha, comprei essas canetinhas aqui pra Cybele Que ela queria Comprei aqui esse jogo de copo, ó Tava com pouco copo aqui em casa Vou comprar esse aqui, vou deixar guardadinho, gente Comprei chinelinho também pra mim O meu tinha arrebentado Olha que bonitinho, gente Tudo bem em conta, pessoal Achei uns preços bem bacanas lá no centro Deixa eu focar aqui Ó R$19,90 Bem bonitinho, né? Deixa eu ver aqui Ah, gente, a gente comprou também esse suporte aqui, ó Porque a gente quer colocar água, né? Daí só falta comprar o galão O galão de água, daí coloca aqui em cima, ó Bem bonitinho, né, gente? Bem em conta também, ó A gente pagou R$13,00 lá na loja do 10, né? Bem bonitinho Achei bem em conta esse aqui, ó Deixa eu ver aqui mais Deixa eu abrir aqui Ah, comprei essa jarra também, gente Olha que linda Ela é bem grandona Aí Olha só que linda, gente Ela é 4 litros, então dá pra fazer bastante suco agora no verão, né? Ó, eu paguei R$13,99, ó Preço bom, né, gente? Deixa eu ver aqui agora Esse aqui é o papel de parede, gente Olha Como lá o quarto lá tá cinza e branco, pessoal Eu achei esse aqui, ó Pra combinar, né? Ele vem em 10 metros Né? Ó, paguei R$40,00, né? Ó, R$39,99 A gente comprou também o estilete, pessoal Se precisar fazer algum recorte lá, né? Já tem E a bacia, né, pessoal Olha o tamanho dessa bacia, gente Eu achei ela bem em conta Pelo tamanho dela, ó A gente pagou R$30,00 Comprei também coco ralado Eu tenho canjica aqui em casa, pessoal Daí eu comprei esse aqui pra mim poder fazer, ó Coco ralado, desidratado Deixa eu ver aqui A canela também, né? Que não pode faltar na canjica Deixa eu ver aqui Ah, comprei o amendoim também, pessoal Pra pôr no meio E o leite Então, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Como é que tá ficando o quartinho das crianças A gente pintou, ó Embaixo aqui de cinza Deixamos branco em cima Aí depois a gente vai colocar uns efeitos Uns Uns enfeites, né, gente? Pra dar um colorido aqui no quarto É isso aí, gente Agora falta pouco Né? Se Deus quiser a gente termina logo aqui E a gente vai gravar tudo pra vocês Então, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui a tinta que a gente comprou Ó, pra pintar o quarto das crianças Dakar Acrílica Deixa eu pegar um preço bom A gente comprou da tinta branca mesmo Daí a gente comprou o corante Na cor preta Pra dar o cinza daí, gente Então, gente Agora eu vou tomar um banho ali bem rapidinho Eu tenho que fazer um papazinho pra nós ainda Aí eu já volto com vocês, gente Então, pessoal Já lavei meu cabelo hoje Né? Agora eu vou Passar aqui o secador Passar a pranchinha, né, gente? Pra poder ativar aqui a progressiva E também vou mostrar pra vocês, gente Eu vou fazer o meu almoço Eu vou fazer um almoço bem rápido, gente Bem prático ali Porque aqui em casa Tá um caos, gente Né? A gente tá... Como vocês sabem, né? Gravei outro vídeo pra vocês Começou a reforma aqui em casa Então Fica aquela bagunça, né, gente? E como vocês sabem também Eu tô de recuperação, né? Devido à cirurgia que eu fiz Né? A gente ainda tem mais Dezenove dias ainda pela frente, né? Então Eu não posso pegar peso Não posso passar pano na casa Então Eu só tô fazendo Assim, só lavando uma loucinha Fazendo um almocinho, né, gente? E as demais coisas assim Meu esposo, né? Que tá do jeitinho dele Tá fazendo, né? Graças a Deus Né, gente? Então Vou fazer um almoço bem rápido A gente tem que terminar ainda, né? De Organizar mais umas coisinhas ali Ele tá Tem que dar a segunda mão de tinta ainda Né? O quarto ali, gente Tá quase finalizado O quarto das crianças, né? Tá ficando tão bonitinho, gente Eu sim Eu tô gostando, sabe, gente? Não sei se vocês vão gostar também, né? Mas ali eu tô gostando Então Depois vocês vão ver tudo finalizadinho Lá no vídeo Eu vou gravar pra vocês tudo certinho, gente Então Agora eu vou levar vocês lá Na cozinha comigo Que eu vou gravar pra vocês E fazer no almoço Não quero ver se eu faço ali um arroz Tipo um prato numa panela só, sabe, gente? Bora lá comigo Deixa eu pegar a carne aqui Uma coxa sobre coxa Pra gente fazer nosso arroz Então aqui Vamos abrir aqui, gente Já vou cortar e mostrar pra vocês A gente pegou em promoção Coxa sobre coxa Ó, igual eu falei pra vocês, né? Comprei a canjica, ó Eu já deixei a canjica de molho Desde ontem, né? Aí fica bem mais fácil Aí fica bem mais rápido Pra fazer ela daí Aí eu vou dar uma afiada Pra minha faca, gente Pensa numa pedra boa Que a minha sobra deu Que é a própria pra afiar, né? Aqui e assim Não sei onde que Que encontra essa pedra, gente Só sei que eu ganhei E é ótimo, viu? Pra molar as facas, né? Pra cortar a carne, gente A gente tem que terminar Mas a gente consegue passar A segunda mão de tinta ali Nas peças Depois eu vou mostrar pra vocês, gente Tá? Vou colocar aqui dentro Vamos começar aqui Cortar, né, gente? Tem que achar aqui, ó A junta da Da coxa sobre coxa aqui Ó E fica bem fácil, né? De cortar, ó Vocês achando ali, ó A junta dela ali Fica fácil Gente, eu não uso corinho Não sei vocês Deixa aqui nos comentários, pessoal Se vocês Vocês vão fazer Se vocês deixam escurinho aqui Assim, ó Eu não costumo deixar, não, gente Eu tiro fora Aí eu faço um corte assim E dou uma batidinha aqui, ó Aí quebra o ossinho Fica bem mais fácil Se você quer ir pra Assim que tá bom Ó Todos esses corinho aqui Eu vou tirando fora Aqui eu arranco a pele, ó Quando eu asso ou frito, gente Eu deixo, sabe? Mas quando é cozidinha assim Eu não gosto de deixar essa pelezinha aqui, não Porque, nossa Dá uma gastura Ai, tem gente que gosta, né? Faz com tudo, né, gente? Deixa eu cortar um pouquinho menor aqui Bich curtir Bichurんと Bichurros 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 Então aqui agora, pessoal, já tá tudo cortadinho, ó, tá? Agora eu vou colocar a água aqui, vou colocar até cobrir, gente, e vou colocar aqui vinagre, tá? Porque o vinagre, ele dá uma... ele tira todo o odor, né, do frango, né, que fica gosto, cheiro de carne forte, gente. Então eu deixo de molho aqui, aí depois dá mais e mais lavadinha, aí a gente coloca na panela pra gente tá fazendo. Aqui só dá uma esguichada assim, gente, ó, tá vendo? Ó, já tá bom. Aí mistura assim. Você pode usar limão também, limão fica melhor ainda, gente. Aquele gostinho gostoso na carne, né? Ó, eu vou deixar aquele de molho um pouquinho, enquanto eu vou cortando a cebola, o alho, lavando o arroz. Tá, gente? Então, gente, coloquei aqui, ó, duas xícaras de arroz, bem cheia. Vou fazer bastante já pra sobrar na janta, porque dentro da janta a gente só esquenta, né? Vamos lavar aqui, ó. Esse arroz na panela de pressão, gente, vocês tem que lavar, deixar bem lavadinho, tá? Senão depois aquela espuminha, ela vai saindo tudo na pressão lá, daí não dá certo, tá? Ó, deixa bem lavadinho. Não sei se vocês usam lavar no dia a dia também, gente, se enfia na pressão. Mas eu sou acostumada a lavar arroz, não sei se é certo, é errado. Ai, ai, mas gente, eu uso lavar o arroz. Ó. Tá bom. Então tá aqui, gente, ó, o alhinho, a cebolinha, a gente vai usar o alho e a cebola, né? Cortar aqui. Tchau. 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 E aí, pessoal, eu usei só metade da cebola. Eu coloco aqui dentro. Vamos esperar a cebola dourar, bem douradinha, pra dar aquela corzinha na carne. Gente, olha que bonitinho, ó. Tinha gracinha essa colherzinha aqui, ó. Comprei na alho, bem baratinho, essa colherzinha de madeira aqui, ó. Bom pra mexer as coisas. Vamos esperar a cebola dourar aqui, que daí a gente vai acrescentar a carne. Faz ficar no ponto. Bem amarelinha já, mas vamos jogar aqui o frango. Então, pessoal, ó, já enxaguei a carne. Dei umas duas enxaguadas aqui na carne. Agora a gente vai colocar ela na panela, pra dar uma dourada nela. Tchau. Agora a gente não vai mexer, tá? A gente vai deixar aqui, pra carne dourar primeiro. Se ficar mexendo, a carne não vai dar, não vai dourar, tá? Então, você deixa aqui assim. Depois que a gente vai acrescentar os ingredientes, o alho, o sal, tá bom? Então, gente, quando você vai dando uma dourada na carne lá, a gente vai colocar aqui, ó, os tomates pra ficar de molho um pouquinho no vinagre, né? A gente vai matar as bactérias e deixar bem lavadinho. Brico o tomate. Aí vamos pôr aqui, ó, esguichar um pouquinho de vinagre, ó. Deixar um pouquinho de molho. Pra higienizar nosso tomate, né? Fazer uma saladinha de tomate, com cebola, gente, tão gostoso. Uma de lixa. Ó. Vou deixar de molho aqui, ó. Enquanto tá dourando essa carne, ó. Olha só, pessoal. A gente vem aqui dar uma mexidinha. Olha como embaixo já pegou uma corzinha. Olha que bonito que fica, ó. Fica aquele frango branco, né? Apesar que eu vou colocar um pouquinho de colorau também. Ó. Vamos mexer aqui. Vamos esperar dar mais uma douradinha. Daí a gente já entra aqui com o alho e com o sal. E o estenteiro a gosto, né, pessoal? Ó. Já vem com o alho. Que cheirinho bom, gente. Tá muito gostoso, viu? Agora aqui a gente já vai pôr o sal. Sal a gosto. E já vamos colocar o colorau aqui, gente. Agora vou colocar aqui um pouquinho. Só a pontinha da colher assim, gente, ó. De colorau. Senão fica muito forte, ó. Acabou um pouquinho. Só pra dar uma corzinha mesmo. Vamos mexer aqui. Que daí já vai fritando o colorau. Já vai soltando a corzinha. Olha só que delícia, gente. Que delícia. Deixa eu dar mais uma fritadinha na carne. Daí a gente já vai colocar o arroz aqui, gente. Esqueci de falar pra vocês também, gente. Que eu coloquei umas fritadinhas de pimenta do reino. Fica muito bom, né? Pra quem gosta. Ó, ela já deu mais uma douradinha. Mais uma refogadinha na carne. Agora eu vou acrescentar aqui o arroz. Tem duas xícaras de arroz. Eu já falo tanto de água que vocês vão usar pra cozinhar, ó. Nosso arroz com frango. Mexe. Depois que vocês colocaram em água, gente, vocês dão uma provada lá no sal, pra ver se tá tudo certinho, né? Pra ficar sem sal. Ó. Então, pessoal, pra duas xícaras de arroz, que eu fiz aqui, mais a carne, eu vou colocar aqui três xícaras e meia de água, por causa da carne. Se não tivesse a carne, gente, eu ia colocar só três xícaras de água. Certo, gente? Ó, vamos colocar aqui. Vamos mexer e vamos ver se tá bom de sal. Aí, pegando a pressão, pessoal, dá aí uns cinco minutinhos, tá certo? Bem rapidinho, fica pronta essa delícia. Um almoço bem rápido, né, gente, ó. Deixa eu ver se tá bom de sal. Então, é isso aí, gente, agora a gente vai colocar aqui na pressão, deixar a tampa, né? E vamos esperar ela pegar a pressão. Pegou a pressão, vocês contam lá uns cinco minutinhos, aí já tá pronta o nosso papazinho. Enquanto isso, gente, eu vou cortar aqui os tomates pra gente fazer a nossa saladinha. Bem gostoso. Tomate não tá mais bonito, não. Vou tirar uns pedacinhos aqui. Aí, gente, eu corto aqui no meio, ó. É um segredo, né? Cada um tem um jeitinho de fazer, né, pessoal? Aí, eu tiro essa parte aqui, ó. Ó. Não gosto de deixar isso aqui. Aqui. E corto aqui, ó. Pratiazinha. Não fica muito fina, nem muito grossa. Então, a gente põe a cebola. Deixa bem temperadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, que começou a dar pressão, né? Agora você já pode contar aí cinco minutinhos, certo, gente? Enquanto isso, a minha saladinha tá tudo cortadinha. Agora eu vou temperar enquanto tá cozinhando ali nosso arroz pro frango. Olha que delícia, gente. Vou colocar uma cebolinha verde que tá bem... Acho que é bem gostoso, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai abrir aqui. E olha só, gente, como fica bonito, ó. Tá vendo? Deixa eu mexer aqui pra vocês verem. Ó. Vou virar na tigela ali pra vocês verem melhor, certo, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos jogar um cebolinha por cima. Fazer tudo com carinho, né, gente? Ó, com muito amor. Dá mais sabor na comida. Hum, que delícia O maridão tá com fome Tá lá pintando Então agora vamos papar Tá tudo prontinho, nosso papar Vai fazer suco? Sim, senhora Então, pessoal Já almoçamos, graças a Deus A gente só tá arrumado de lixa Então, pessoal Antes de finalizar aqui o nosso vlog Gente, eu vou mostrar pra vocês Que a gente comprou A gente foi lá no centro, igual vocês viram Que a gente foi pra comprar aqui O papel contact A gente não conseguiu achar a faixinha Então a gente comprou esse aqui Que vem 10 metros Como vocês estão vendo lá, gente Lá atrás Ficou branco e cinza na parede Então a gente decidiu colocar esse aqui Que ele é branco e cinza também E vamos ver, gente Vai ficar bom E tudo finalizadinho Aqui certinho Gente, a gente vai gravar pra vocês A gente vai fazer aqui Um mini tour Aqui do quarto das crianças Tudo arrumadinho Ajeitadinho, né, gente E espero que vocês gostem Tá bom, pessoal? Então é isso aí, gente Hoje foi o vídeo de hoje Nosso vlog Mostrei um pouquinho do nosso dia Nosso almocinho Espero que vocês estejam gostando, pessoal Dos vlogs, né E temos projetos novos aí pro mês de janeiro Né E queria dizer uma coisa pra vocês também, gente Tem um vídeo que eu fiz aqui Tem no canal aqui Que eu recebi uma reivindicação Uma reivindicação de uma musiquinha Que eu coloquei Do próprio YouTube, né Não sei porque eles fizeram isso daí Né Então eles me deram uma advertência E quando acontece isso aí Meu esposo fala que O próprio YouTube Ele prende um pouquinho A... Como é que eu posso dizer assim? Ele não manda os vídeos pra vocês Pra todos os inscritos Ele dá uma segurada É como se fosse uma advertência, né Que eu recebi aqui no canal Ai, gente Eu fiquei muito... Muito triste assim, sabe Na hora Mas faz parte, gente Isso acontece Aconteceu com minha esposa Acontece com vários YouTubers aí Que são grandes, né No YouTube E... Vamos ter que resolver esse problema, né Pra que o YouTube Possa notificar novamente Aí os vídeos como estavam, né Tá dando... Deu uma caída nas visualizações, gente Mas é por causa disso daí Tá bom? Que eu recebi uma reivindicação De uma musiquinha Que durou 15 segundos no vídeo, gente Então... Vocês que tem canal Tem que prestar bastante atenção Nessa parte, gente Pra depois não dar esse problema Que deu no meio aqui, ó Né Aí o meu esposo vai ver Se consegue hoje, né Entrar pelo computador E tirar a musiquinha, né Pra ver o que vai acontecer Daí vocês vão O YouTube vai mandar a edificação novamente, né Como estava antes, né, gente E... Isso aí, gente Faz parte, né É errando que a gente vai aprendendo E estamos começando E assim mesmo, né, gente Mas, pessoal Não esqueça de se inscrever aqui no canal Você que é novo por aqui Tá certo, gente? Você que já faz parte Doce Larda Josi, gente É muito importante Vocês deixar o joinha de vocês Pra fortalecer aqui O Doce Larda Josi Pra que o YouTube Possa mandar esse vídeo Pra mais pessoas Temos novidades aí Pro mês de janeiro Pra gravar pra vocês E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Até mais E até mais Tchau Tchau